Vai sentar nos Talibã Tali, tali, taliban Vai sentar nos Talibã Talali, talali, tali Eu sento e me amarro Eu sento e me amarro Eu sinto em me amar Eu sinto em me amar Eu sinto em me amar Oh my god, don't shoot É bom Eu sinto em me amar Eu-dei's Para você copiar encour A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?